Oi gente, boa tarde, meu nome é Patrícia, eu que sou responsável pelo grupo Teta Rilho Solidário, prazer em conhecer vocês, tem muita gente nova entrando no grupo, gratidão a cada um de vocês. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a achar a crença limitante que sabota o seu financeiro, ok? Ontem eu fiz um post sobre as crenças limitantes que vocês acharam, que vocês acham, né, que tem. Então você, uma das que mais me chamou atenção é que as pessoas acreditam que o país está em crise. Se a resposta sua for sim, aí a gente tem uma crença limitante muito importante, porque algumas pessoas prosperam e outras não. Por exemplo, um vizinho seu acabou de comprar um carro na concessionária, e às vezes você tá andando de carro velho, por quê? Aí existe uma crença limitante ligada a isso. Eu vou contar uma historinha bastante rápida, de um amigo meu que falou que o pai estava em crise e foi embora pra Inglaterra. Ele foi trabalhar lá. E chegando lá, o que que aconteceu? Ele foi muito bem recebido, ele tinha casa pra ficar e tudo, e não arrumou emprego. O problema dele é que ele também foi junto com ele, junto com ele foram as crenças limitantes com ele, relacionadas ao dinheiro. Então, vocês já ouviram falar que do nosso subconsciente, que nós guardamos 95% do que é nosso, a gente guarda no nosso subconsciente. E 5% fica no nosso consciente. Então a gente não sabe o que tá guardado no nosso subconsciente. A crença limitante, ela está na base, como acreditar que o país está em crise, ou então acreditar que o dinheiro é sujo. Essa é uma base, é como se fosse, como se nós tivéssemos blocos de crenças. A base está, por exemplo, que o dinheiro é sujo. E a partir daí, você vai limpando, vai limpando e vendo qual que é a sua crença raiz, ok? Porque, então nesse caso, eu vou te ensinar agora, quem já fez o tetariling comigo, o atendimento comigo ou com outras pessoas, sabe que esse é o processo chamado de digging, de escavação. Enquanto você não chega na crença raiz, não adianta você substituir as outras crenças que estão na frente. Por exemplo, uma crença primária, que o dinheiro é sujo. Mas e aí? O dinheiro é mau. Você tem que saber de onde vêm essas crenças, de onde elas surgiram. Por isso que é completamente importante você saberem como que essas crenças surgiram. Como você identifica essa crença raiz. Você pega essa crença superficial e começa a se perguntar. Você vai brincando com as perguntas. Por que isso? Por que eu acho que o dinheiro é sujo? Por que eu acho que o dinheiro é mau? O que está por cima disso? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Qual o pior disso? Qual o pior disso? Qual o pior? Por quê? E por quê? Quando isso começou a acontecer na minha vida? E a partir daí, quando vocês começaram a se sentir incomodados, começaram a se sentir que estão realmente incomodados, começam a se mexer na cadeira, começam a ficar perturbados. Algumas pessoas começam a ficar irritadas. Algumas pessoas já ficaram irritadas comigo, perguntando. Não, isso já é o pior de tudo. Não existe mais pior do que isso. Não, tem mais aí. Vamos cavar. E a gente vai cavando, cavando, até achar a crença raiz. E quando você acha a crença raiz, quando você acha a crença raiz, aí fica tudo mais fácil. Por quê? Porque pode ter te trazido algum tipo de trauma, algum dano na sua vida que você realmente não sabe, que são coisas... e realmente são coisas assim... que não são agradáveis de falar. Por isso que a gente fica incomodado. Alguns entram em processo de choro, né? Então é importante vocês estarem olhando pra isso, olhar pra dentro disso, pra realmente haver a mudança. Porque não adianta vocês limparem as crenças superficiais e a crença raiz continuar, porque tudo vai voltar ao normal de novo. O importante é resolver essa crença raiz, essa questão da crença raiz e fazer as trocas dessas crenças. Então, o tetarrilha, ele pode estar fazendo isso por você. Você que ainda é... que você fez o curso de DNA básico, que não sabe fazer o processo de Digging, pode me procurar também, tá bom? Que eu ensino fazer o processo de Digging pra você trabalhar em você mesmo e também você também ser um tetarrilha empoderado pra atender outras pessoas. E quem quer fazer essa limpeza energética, gente? A partir do dia 15 de março, a minha agenda já está começando a ficar vazia. Já tá diminuindo o número de pessoas. Então, o tetarrilha solidário é um projeto que eu criei pra realmente ajudar as pessoas. Eu faço isso de coração. Tem no post fixo aí do grupo, como que é feito os pagamentos, os preços. Os preços realmente são solidários. Realmente eu faço tudo isso de coração, por amor. Por amor, por amor ao Criador. Pelo amor que o tetarrilha vem trazendo pra mim, tá? Então, assim, eu sou muito grata a cada um de vocês que estão aqui no grupo. Eu sou muito grata por cada atendimento que eu faço. Eu já falei com algumas pessoas que alguns atendimentos eu também pego carona, que eu também não cheguei na iluminação. Então, eu pego carona na cura também. Então, é muito importante que vocês acham a sua crença raiz ligada ao dinheiro. Porque não adianta só você limpar as crenças que são superficiais. A maioria das pessoas no post deixaram somente as crenças superficiais. Mas o que tá por detrás daquilo ali, vocês não sabem porque estão guardados naqueles 95% que eu falei antes, lembra? No seu subconsciente. Porque o consciente é isso aqui. E o subconsciente é isso aqui. Então, você não sabe o que está guardado aqui. Então, o processo de escavação de Digging ajuda a descobrir como chegar na crença raiz. E o Teta Healer, ele é capaz de estar fazendo esse trabalho. Então, se vocês quiserem sentir de coração, pode fazer o agendamento comigo. Pode me procurar inbox. Que a gente vai limpar todas as crenças limitantes. Pra você ser uma pessoa de sucesso. Ser uma pessoa feliz. Muita gratidão. Gratidão. Namastê. Arro. Tudo de bom pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.